Infelizmente, rapaziada, hoje é um dia triste. Um dia muito triste para os haters. Simplesmente porque eu acabei de ser indicado pela HLTV com muitos concorrentes para ganhar o prêmio de maior criador de CS do mundo, rapaziada. Sim, é a primeira vez que a HLTV faz isso e eu tô lá indicado junto com vários outros nomes, incluindo o Polex. A votação abre amanhã, dia 21 de dezembro. E, mano, de verdade, eu conto com o voto de vocês. Seria literalmente o melhor presente de Natal, de Ano Novo, que eu poderia ganhar. O melhor presente de 1 milhão de inscritos. Então, por favor, rapaziada, me ajudem. Vamos tentar trazer esse prêmio pra cá. Conto com a votação de vocês. É amanhã, rapaziada. Mano, eu quero muito isso. De verdade, eu quero muito. Ninguém mais liga para a Kukri, rapaziada. Todo mundo já sabe que essa faca será lançada. Inclusive, já tá no jogo, né? Dá pra pegar por comandos. O mesmo posso dizer da Twin Blade, que, embora não dê pra pegar por comandos, todo mundo já sabe também, que será lançada, já vazou. O que muitos não sabem é que outras 3 facas também já foram vazadas. 3 facas que, juntas da Kukri e da Twin Blade, devem chegar na primeira caixa da história do CS 2. 5 facas. Duas vocês já conhecem. Já as outras 3, eu irei apresentar para vocês hoje. E é isso. Esse é o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no Call of Duty 1337. E aqui, galera. Essa imagem que vocês estão vendo foi vazada de dentro do próprio CS GO. Isso no primeiro semestre de 2017. Ou seja, fazem quase 7 anos que encontraram essa imagem muito reveladora para a época dentro dos arquivos do próprio jogo. E o que ela revelou? O que tinha de diferente aqui? Em março de 2017, chamou a atenção de toda a comunidade. Basicamente, ícones de facas que até então não existiam no jogo. No caso, a Survival, a Paracord, a Classic e também aquela MP5 silenciada. Só para vocês terem noção, a MP5 silenciada foi lançada mais de um ano depois que essa imagem vazou. Só relembrando aqui, essa imagem é de março de 2017 e a MP5 foi lançada em agosto de 2018. E só em 2019 que a Classic Knife foi lançada no CS GO. Ela veio na CS 20 Case. Uma caixa especial que a Valve lançou em outubro de 2019 para comemorar os 20 anos da franquia Counter-Strike. E um mês depois que saiu a CS 20 Case, uma operação. Essa operação, como de praxe, uma nova caixa. E na caixa dessa nova operação, 4 novas facas, incluindo a Survival e a Paracord, que já haviam sido vazadas. Em que ponto quero chegar? Não é porque vazou algo hoje no CS que no mês seguinte já será lançado. Não. Eu acabei de mostrar para vocês o caso de uma arma que foi vazada, porém lançada só mais de um ano depois. E, né, de três facas, que levaram mais de dois anos para serem lançadas. E na história do CS, isso aqui aconteceu algumas outras vezes. Amboy Knife, por exemplo, foi a mesma coisa. Vazou, passou um tempão, não lançou, a galera esqueceu, pouco tempo depois aparece. O que muitos não lembra é que nos últimos três anos da pandemia para cá, outras facas vazaram, outras facas. Muito mais insanas, inclusive, que a Kukri. E esse vídeo não é exclusivamente sobre a Kukri. Ok, eu falo dela, porém, a Kukri é uma faca vazada, mas que já está no jogo, né? Embora ela não tenha sido lançada em nenhuma caixa, não há nenhuma skin para ela, você já consegue pegá-la no jogo através de comandos. Mas além da Kukri e também da Twin Blade, que também, pô, já está manjada. Existem três outras facas que eu acredito que na primeira caixa do CS2, elas também chegaram junto ao CS. E, mano, dessas três facas, tem uma que é muito mais legal que a Kukri e muito mais legal que a Twin Blade também. Eu acredito que dá cinco, essa será a mais cara, até, né, por tudo que ela representa. Vamos começar falando dela já, né? Só deixa eu pedir desculpas antes. Quatro dias sem vídeo, faz tempo que isso não acontece, né, galera? Foi mal. O motivo de eu ter sumido é que eu lancei o Vivendo do CS, estava lá no Discord, dando uma atenção para a galera, fiz várias reuniões. Tirei dúvidas, lancei desafios, falando de skins. Mano, está muito bacana. E acabou, mano. Quem entrou no Vivendo do CS entrou, quem não entrou não entra mais. Mentira. Vocês têm dois dias, contando já com hoje. Photoshop do básico ao avançado, web design, edição de vídeo do básico ao avançado, Premiere e After Effects, métricas do YouTube para diferentes tipos de canais, além de disponibilizarmos para vocês a partir do sétimo dia um packzinho ali para o Photoshop, um packzinho ali para a edição de vídeo que vai facilitar aí o seu trabalho. Quem tem interesse, corra, os links estão na descrição e é isso, mano. Não vou ficar falando mais, quem pegou, pegou. Quem não pegou, também não pega mais. Steam, Steam Apps, Common, Counter-Strike, Global Offensive, CSGO, pack-01, sei lá o que, VPK, Panorama, Imagens, Icon, Weapons, Face, Weapons, Weapon, Knife, Kunai, NG. E essa imagem de Kunai foi vazada, rapaziada. Só imaginem uma Kunai no CS. Conseguiu imaginar? Nem precisa gastar muito neurônio. No ano passado, eu já usei um mod para simular como seria a Kunai no CS. Eu peguei uma Kunai muito semelhante a essa que vazou de dentro dos arquivos do próprio jogo. Ah, doggy, mas a Kunai é uma faca do Naruto e aí a Valve não colocaria a faca de um anime porque no CS a Valve coloca só facas reais. Sim, vocês têm razão. A Valve apenas coloca facas reais no jogo, o que vocês não sabem. A Kunai é sim uma arma ninja, porém muito mais antiga que o Naruto. Ela é originária da era Tenchu no Japão. Só que diferente das facas que conhecemos hoje no jogo, ela era uma faca de arremesso. O que, mano, não tem problema. A Valve não vai colocar uma faca de arremesso. Vai ser só a estética ali, né? Mas enfim. Kunai no CS faz muito sentido e ficaria muito legal porque essa é a minha jornada usando mods para testar facas. Mano, eu já joguei CS com a picareta do Minecraft. Eu joguei CS mais recentemente com a Kukri Knife. Joguei já com o Tomahawk e nada foi tão legal, foi tão divertido quanto a Kunai. Ela tinha um saque ali com o dedo no meio que era espetacular, juro. Era muito satisfatório. Eu não sei mais o que fazer. Eu só consigo usar essa Kunai. O CS igual o Safira ainda. Olha isso. Meu pai. Agora, obviamente que as Kunais ficaram famosas por conta do Naruto. Isso é inegável. E é também por esse motivo e pela base de fãs que o Naruto tem que de todas as novas facas, né? Da Kunai, da Kukri, da Twin Blade e das outras duas que eu vou mostrar. Cara, com toda certeza a Kunai seria a mais cara. Fato. Enquanto as skins de Kukri, na minha opinião, teriam preços ali semelhantes às skins de Nômade de Classic, a Kunai ia pro Tier S das facas de CS. Ela ia se juntar ali com Butterfly, M9, Karambit. E olha que eu nem gosto de Naruto, tá, rapaziada? Isso aqui é uma opinião imparcial. Não tem como negar. Eu conheço a minha comunidade, eu sei do que eu tô falando. Kunai seria a disparada, a mais cara aqui dessas cinco e talvez até a mais cara do CS, passando preço de Butterfly, M9 e tudo. Principalmente no começo, que seria muito mais rara. Haveriam poucos drops e tudo mais. Eu teria uma. E eu nem gosto de anime, tá ligado? Não sou taco, enfim. A segunda faca vazada é a Trent Knife. E eu, sinceramente, não gosto muito desse tipo de faca, né? Na minha opinião, faca de lâmina muito fina esconde os defeitos e qualidades de uma skin. A carne cortada nessa espessura esconde todos os defeitos e todas as qualidades. A pegada dela é diferente de tudo que já conhecemos no CS. Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que não tem nenhuma faca no jogo que os dedos ficam pra dentro, né? Da estrutura ali, da base da faca. Como se fosse um soco inglês. Mas ainda assim, essa lâmina pequenininha, mano, não me agrada muito. Quem gosta de estileto, provavelmente vai gostar dessa faca aqui. Ela não é tão fina quanto a estileto. Ela é um pouquinho mais grossa. Ela fica no meio termo ali entre estileto e falcão, ou estileto e baioneta. Se a animação for essa aqui que estamos vendo, de uma simulação feita pelo James Gregory, na minha opinião, vai ser mais broxante ainda. Porque não tem nada de mais. Nem na hora de sacar, nem na hora de segurar, nem na hora de inspecionar. Mano... Essa faca terá preço de estileto. Na minha opinião, terá preço de estileto. E se você preferiu essa faca do que a Kunai, se manifeste aí nos comentários, porque você será banido do canal. Terceira faquinha, tanto knife, né? Mas pode ser chamada também de tanto faz knife, porque entre ela e a vanilla, mano, não muda nada. Posso ficar com a vanilla de boa. Não encontrei na internet nenhuma simulação para saber como seria a animação de saque dela, animação para inspecionar. Mas, pelo formato da lâmina, não me chamou muita atenção, não. Tipo... Cara, eu prefiro talvez a survival, porque a survival eu sei que tem uma animação de saque muito louca, que o cara joga para cima. Agora, a Valve pode nos surpreender. Isso é um fato. Se ela chega com uma animação muito louca, pô, ela pode ser mais legal, por exemplo, que a Ursus, porque a lâmina da Ursus não é bacana. Não tem nada demais. É reta, é lisa. Corte seco, sem nenhum detalhe. O que deixa a Ursus legal são as animações. Então, se uma faca dessa chega com animações minimamente interessantes, ok. Talvez eu até teria. Eu acho que das três que vimos aqui, ela fica em cima da Trench, mais abaixo da Kunai ainda. Nenhuma vai ficar em cima da Kunai. Já adianto. Quarta faquinha, já falei muito dela aqui no canal, inclusive, eu já mostrei também como ficaram algumas skins nessa faca. No caso, a Twin Blade. Essa faca, rapaziada, pelo que eu estou pesquisando aqui, ela meio que não existe na vida real. Então, por que ela viria para o jogo? Para fazer referência, a espada mágica do Halo. Simples assim. E o Halo, tem uma relação boa ali com a Valve até dentro do próprio CS, né? Válido lembrar. E no CS GO, uma cápsula de adesivos do Halo, já foi lançada, então, ter uma faca do Halo faz todo sentido. E é uma faca legal, mano. Não seria uma faca tier S, ou seja, não estaria junto ali da Butterfly M9, Karambit e Kunai. Porém, até por ser uma faca um pouco mais bizarra, né? Chamar atenção. Por ser exótica, ela fica acima da baioneta, ela fica acima da Classic. E por último, galera, a Kukri, né? Que eu não vou ficar falando sobre. Eu já tive a oportunidade de jogar com uma, né? Foi o primeiro brasileiro a conseguir fazer isso. E eu vou ser bem sincero. É legal? É legalzinha. Mas nada demais. Você ter uma Kukri, você ter uma Bowie, por exemplo, mano, eu acho que é a mesma coisa. Se você não assistiu esse vídeo do Jogando com uma Kukri, eu acho que vale a pena esse vídeo aqui, ó. Confere lá depois. Comentem aí dessas cinco facas qual vocês preferiram e por que a Kunai. Pra mim é Kunai em primeiro lugar, Twin Blade em segundo, Kukri em terceiro, Anto Faz em quatro e a Trent em quinto. Independente da faca que você goste, eu quero lembrar que, exceto essas cinco, porque ainda não foram lançadas, todas as outras facas que existem no CS, desde Butterfly, M9, Karambit, até Navadia, Gutti e... sei lá. Huntsman. Esse mês eu vou estar sorteando um modelo de faca de cada um dos modelos que existem no CS pra quem utilizar o Cupom Dog lá no Kidrop. Dezembro tá aí, é o melhor mês pra jogar no Kidrop, na minha opinião, depositando qualquer quantia, cara. Você já pode preencher o formulário que tá na descrição. Entrou no site, depositou alguma quantia com Cupom Dog e preencheu o formulário. Começou 2024, janeiro, você vai abrir seu Steam, vai ter lá uma proposta de troca do Cachorro com 337, te enviando uma faquinha e essa faquinha pode ser, mano, qualquer uma das 19 diferentes que existem no jogo e são 19, mas é que vocês mais gostarem, eu vou multiplicar, vou colocar duas. Então assim, usa o Cupom Dog, preenche o formulário e aqui vai uma dica, tá? Eu falei muito pouco desse sorteio até então porque eu foquei mais em divulgar o curso. Poucas pessoas preencheram o formulário, a chance de ganhar tá lá em cima, então usa o cupom, deposita lá com o Cupom Dog e preenche o formulário certinho pra começar já o ano com o pé direito, fechou? E é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo aqui no canal com o Cachorro 1337, fa-lo-ou! E é isso, rapaziada,